Pronto, já podemos começar. Posso começar, então? Isso. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Edivaldo Bergamo, eu sou do Departamento de Teoria Literária e Literaturas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. E estou aqui nesse projeto de extensão, a convite da professora Ana Laura e da professora Daniele para falar um pouquinho sobre a questão do indianismo na literatura e na cultura brasileira. Agradeço bastante aqui a oportunidade e as colegas que me convidaram para falar aqui sobre esse tema tão importante e que tem, na verdade, nós estamos aqui conversando sobre essa questão e tem uma coincidência histórica importante hoje no Brasil, que é há cerca de 6 mil índios acampados lá na esplanada dos ministérios, à espera do julgamento do famigerado marco temporal que vocês devem estar acompanhando pela imprensa, que é, na verdade, uma disputa entre ruralistas e povos originários no Brasil, um debate jurídico que vai ser decidido pelo STF sobre o direito ancestral à terra ou não. Portanto, é um dia bastante importante na história do Brasil esse julgamento e essa mobilização dos povos indígenas e dos militantes da causa indígena no Brasil hoje, exatamente hoje aqui em Brasília. Bom, o que me coube tratar hoje aqui é, segundo a orientação da coordenação, é apresentar aqui uma reflexão sobre romance, nação e personagem popular, o caso do indianismo, e a partir de um corpus que da literatura chega-se ao cinema, à música e à pintura no Brasil. Inicialmente, é importante dizer que o índio como personagem, como tema, como agente histórico, ele aparece na cultura, na literatura brasileira, na história brasileira, obviamente desde os primórdios, desde a carta do Pero Vaz de Caminha, o chamado documento de achamento do Brasil, de 1500, lá está a descrição dos povos encontrados pelos portugueses no sul da Bahia. E de lá até o presente, a figura, o índio como agente histórico, como personagem, como elemento constitutivo da identidade brasileira, como agente histórico, ele perpassa praticamente tudo que envolve a cultura e a literatura brasileira. A chamada literatura informativa dos 500, Gabriel Soares de Souza, um texto importantíssimo, está tratado descritivo do Brasil em 1567, depois, se quisermos, o índio de alguma maneira também aparece em certa poesia do Gregório de Matos, no século XVII, aparece na chamada épica brasileira, no século XVIII, com o Caramuru e o Uruguai, aparece com enorme importância no chamado indianismo, na poesia romântica e no romance indianista romântico do Brasil, é fundamental no chamado modernismo, com a poesia pau-brasil, do Oswaldo de Andrade, o Macunaíma do Mário de Andrade, num livro marcante, importantíssimo, da literatura brasileira, que é o Quarup, de 1967, e mais recentemente, num livro de um romancista brasileiro chamado Bernardo Carvalho, um livro chamado Nove Noites. Enfim, a presença do indígena na literatura brasileira, na cultura brasileira, ele é do começo ao fim. Inclusive, no âmbito do cinema também, se quisermos, uma das primeiras experimentações do Humberto Mauro no cinema brasileiro é a questão do tal, entre aspas, achamento do Brasil na pintura, na música, enfim, é uma presença intensiva e ostensiva na vida cultural brasileira, na língua, na língua que se fala, no português que se fala no Brasil, na literatura que se escreve, no cinema que se vê, na música que se ouve, na comida que se come, enfim, em certos costumes que se adquiriam por aqui, presença total, né, na vida brasileira. E aí eu abro com uma fala, uma frase de um antropólogo conhecido contemporaneamente no Brasil, chamado Eduardo Viveiros de Castro, uma longa entrevista sobre a questão indígena, uma das frases que eu pincei lá é o seguinte, uma frase paradoxal, mas reveladora da presença indígena no Brasil, né? No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. Não vou explicar essa frase exatamente, vou deixar ela no ar aí. No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. Bom, a proposta aqui é fazer uma reflexão a partir da literatura e como isso perpassa outras artes. Então, começando por Iracema, um romance de 1865 do José de Alencar, o filme Brava Gente Brasileira de 2001, da cineasta Lúcia Murat, o quadro Iracema de 1884 de José Maria de Medeiros, século XIX, e a música da segunda metade do século XX, Um Índio, de 1976, do Caetano Veloso. Então, a partir desse corpus artístico, vamos pensar um pouco a presença do índio como personagem que perpassa a vida brasileira, a história brasileira e como ele foi figurado. E a indagação aqui é como ele foi figurado pensando nesse, numa espécie de tensão dialética entre mito e história, história e mito. Num movimento de ir e vir entre o mito e a história, o índio como representação, configuração mítica, figuração histórica, alguma coisa que oscila, que tensiona entre o que é invenção, imaginação, narrativa, criação sobre sobre o personagem indígena e o que é também representação histórica, figuração histórica, abordagem realista, figuração realista desse agente histórico primordial da história brasileira que é o indígena. Bom, esse é um, pensando numa reflexão para professores, especialmente, numa atividade de extensão voltada para professores, é importante pensar que aqui tem uma proposta, eu já fui professor de ensino fundamental e médio, e eu me lembro que nos anos 90, nós trabalhamos, tinha um projeto de uma chamada escola padrão, chamada escola padrão no estado de São Paulo, nos anos 90, e a gente trabalhava através de temas, uma espécie de temas motivadores que envolviam professores de diferentes áreas, né, esse é o caso que, pelo que vai ser exposto aqui, pode envolver o professor de literatura, o professor de artes, o professor de história, o professor de geografia, talvez até o professor de biologia, enfim, mas temos aqui então uma proposta de trabalho que, na verdade, pode e deve ser um trabalho pedagógico coletivo sobre a, sobre o índio na, na cultura, na história, na literatura brasileira. Então, o corpus é esse, nessa proposta. Temos aqui uma, algumas imagens que, por si só, já dariam o que falar e o que pensar. Uma capa que é a capa do romance Iracema é uma capa clássica do, de meados dos anos, do século XX no Brasil, a edição melhoramentos, clássicos melhoramentos, eram, era uma, enfim, é uma capa bastante representativa desse, desse romance clássico da literatura brasileira encontrado nas escolas. pode ser encontrada ainda essa capa. A propósito, o que nós temos aqui é um levantamento, uma organização de um material sobre a questão indígena a partir da, do apoio total da internet, né? Ou seja, o trabalho do professor aqui, ele depende de uma escola que tem internet e de um professor que tenha tempo para fazer esse, essa pesquisa, esse levantamento, essa seleção, essa organização de material, de material a partir da internet que é esse manancial de uma certa perspectiva, esse manancial maravilhoso para a gente poder preparar material e aí encontrar no banco de imagens essa capa que, na verdade, há uma história em torno das capas do romance Iracema, essa é uma dessas histórias, os clássicos melhoramentos, temos a capa super representativa, super instigante do filme Brava a Gente Brasileira, né? Então, a partir daí dessa capa, dessas capas, né? Que eu vou pensar com vocês aqui, a representação do indígena na figuração do indígena, figuração realista do indígena no romance, na literatura brasileira, no cinema, num quadro do século XIX e na música. Deixando claro que também aqui há uma recolha, um recorte a partir do tema motivador e a partir do romance do Alencar especialmente, que você tem muita coisa que poderia ser trazida para cá, né? Então, você tem muitas músicas com a temática indígena ou muitas músicas, mesmo com o... mais de uma música com o título Iracema, eu lembro aqui da Iracema do Chico Buarque, você tem vários filmes brasileiros em que o indígena é personagem relevante, você tem a representação da Iracema na pintura, tem vários quadros, mas, enfim, fizemos esse recorte aqui para pensar a questão da figuração do índio na cultura brasileira. aqui nós partimos da hipótese de que a literatura e a produção romanesca do José de Alencar e o romance do José de Alencar foi uma fonte fundamental para a constituição de uma mitologia sobre o indígena, mas também uma fonte de constituição de uma figuração mítica histórica desse mesmo indígena para a formação da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui um horizonte que é entender a literatura e o romance e o romance do Alencar como fonte referencial para a força estética do romance do Alencar, de um romance como Irassema, a força estética, a eficácia estética de um romance como Irassema nas mãos do Alencar. Ela tem força mítica e ela tem força histórica para levar a arte brasileira que vem depois, a pintura, a música, o cinema, a, de alguma maneira, ter o Alencar como referência. Os filmes, uma série de manifestações artísticas que aparecem, surgem nos últimos 150, 200 anos no Brasil, elas, de alguma maneira, elas estão conectadas com esse referencial fundacional que é possível através da figuração estética que o Alencar faz do indígena, especialmente em duas obras que é Irassema e o Guarani. se fôssemos pelo Guarani, por exemplo, a importância da ópera do Carlos Gomes a partir do Guarani. Aqui nós vamos pegar mais especificamente a imagem da mulher indígena e da Irassema. Então, quando se pensa no papel fundacional do romance Irassema, do trabalho estético, do compromisso, do comprometimento estético dessa obra também, em refletir, em figurar as contradições da formação do Brasil, é natural que a gente se encaminhe para uma compreensão da importância do romance, do gênero romance, como forma literária que dá ordem, que organiza esse imaginário estético ou esse imaginário cultural sobre o indígena. E a forma romance é fundamental nas mãos do Alencar como forma estética organizadora dessa figuração cultural, antropológica, sociológica, linguística, religiosa do indígena a partir do que o José de Alencar produziu. Então, nesse sentido, é importante pensar o papel, a função da literatura e, especialmente, do romance para organizar, para materializar essa representação estética do indígena. Por isso, é importante começar por uma... Eu queria... Eu quero achar aqui agora onde que eu coloquei aqui. Um texto que foi disponibilizado para vocês, que é dois textos do Antônio Cândido que estão no livro Formação da Literatura Brasileira Momentos Decisivos. Dois textos. Um chama-se Aparecimento da Ficção e Outro Triunfo do Romance para a gente conectar a importância dessa forma romance na literatura brasileira, nas mãos do Alencar, para a constituição, para a configuração estética da personagem indígena no romance e seus reflexos e seus desdobramentos em outras formas de arte. Diz o Antônio Cândido, eu vou ter que ser rápido aqui, senão demora muito a minha apresentação aqui, que é o seguinte, o Antônio Cândido fala nesse texto que o romance, é importantíssimo esse texto para todos nós, entender qual a função do romance na literatura brasileira, no processo formativo da literatura brasileira. Ele foi um instrumento de descoberta, de interpretação do país. Ele, através daquilo que nós, que passou para a história literária como nacionalismo artístico, o romance, na visão do Antônio Cândido, foi fundamental para a criação de uma visão de país. no seu esforço, na sua ânsia topográfica de mapear, de representar, de figurar o país, o país nascente, o país recém-independente, saído da condição de colônia, para tentar se constituir como nação autônoma. A literatura contribui, então, através das suas expressões artísticas, contribui para a elaboração de uma visão de país. E esse romance, nas suas diferentes manifestações, entre a primeira e a segunda metade do século XIX, ele manifestava essa ânsia topográfica, esse desejo de tocar, de mapear o país inteiro. Por isso, o Antônio Cândido fala numa vocação extensiva do romance, de como que nasce o romance por aqui. Tentando mapear a constituição da vida brasileira, da formação social brasileira, naquilo que remete à cidade, campo e selva. Portanto, essa vocação extensiva do romance, do gênero romance, é importante para entender mesmo, se quisermos, o próprio projeto literário do Alencar, que se desdobra, é um projeto literário que, através do romance, quer dar conta das diferentes facetas da vida brasileira. Através do chamado romance urbano, senhora, através do romance regionalista, o gaúcho, o sertanejo, através do romance histórico, as minas de prata, através do romance indianista, o Guarani, o Irassema, o Birajara. Portanto, há nessa vocação extensiva do romance que está clara no espraiamento territorial. O romance do Alencar revela uma espécie de espraiamento territorial via romance, no sentido de dar conta do país inteiro. Inclusive, foi muito criticado à época ao escrever um romance como o gaúcho, que ele teria escrito sobre os pampas sem efetivamente conhecer a região dos pampas. Então, tem aí uma faceta do romance que é muito importante na obra do Alencar, que é essa tomada de consciência da realidade brasileira. Essa tomada de consciência que, às vezes, é preciso ir ao passado, e aí entra o romance indianista, o chamado romance histórico, é preciso ater-se ao presente, por exemplo, Senhora, Lucila, é preciso ater-se a regiões remotas, regiões longe do litoral, que é o caso do sertanejo, tronco do IP, tio. Então, há um esforço da parte do Alencar nesse sentido de dar conta de uma literatura que tateia, que busca configurar esteticamente toda a topografia de uma nação. aí as faces dessa vocação extensiva do romance pode passar pelo indianismo, qual o território de Ubirajara, qual o território mapeado em Ubirajara, supostamente, o centro do Brasil, o espaço mapeado em Ugarani, próximo ao litoral, no Rio de Janeiro, ali entre na região serrana do Rio, coisas assim, ou o Iracema, o litoral do, hoje, litoral do Ceará, litoral nordestino. Mas, enfim, temos aí, de um lado, o indianismo, que tem uma interface com o regionalismo, né, e uma interface com o sertanismo, né, dentro das correntes que vão orientar a configuração estético-ideológica do romance romântico alencariano, né, no sentido de dar conta no tempo e no espaço da face constitutiva da brasilidade, né, ora via ênfase na região, ora a ênfase na dimensão do sertão, mas aqui o sertanismo é mais uma ideia de selva, a penetração, a entrada num mundo desconhecido, né, para o homem urbano da faixa litorânea, revelar esse Brasil que virou agora estereótipo, virou uma espécie de chavão, revelar o Brasil profundo, esse Brasil longe do litoral que pode ser dessa faixa litorânea movida por uma experiência civilizadora europeia diferente desse Brasil do sertão que pode ser a região, são regiões geográficas, mas também tem um outro sentido também desse adentrar a espaços que são espaços de selva, espaços de um Brasil primitivo, né, então esse romance do Alencar, na sua, no seu projeto, ele, ele é, o projeto literário romanesco do Alencar, ele tem, de um lado, ele se pauta por uma forma literária importada, ou seja, o romance não é, não é originário do sistema literário brasileiro, como sabemos, né, mas o Alencar é uma, é um dos principais autores que vão realizar uma espécie de aclimatação da forma romance dentro do sistema literário brasileiro, e o seu romance, então, dialeticamente, ele, como forma literária e como representação da, como figuração da, da realidade brasileira, segundo Antônio Cândido, ele se pauta o romance brasileiro, e o romance do Alencar é exemplo disso, por essa dupla fidelidade, né, de um lado, a, a, a sugestão da realidade local, de um outro, a, a influência estrangeira, né, a influência estrangeira pode ser observada no, no texto memorialístico do próprio Alencar, em que ele, no texto, em que ele, no texto chamado Como e Porquê Sou Romancista, em que ele explica como é que funcionava a, a recepção de romances no Brasil, no tempo dele, né, as mulheres eram basicamente analfabetas, os homens da família liam em voz alta, em outras línguas, normalmente o francês, ou, mas basicamente já traduzidos em português, se não traduzindo, ou já traduzidos, iam lendo em voz alta, e essa era a recepção inicial desses romances, especialmente Walter Scott, Finnemore Cooper, Vitor Hugo, e por aí vai, né, essa é a influência estrangeira, através das traduções de uma grande recepção desse romance europeu na sociedade brasileira, especialmente na corte, no Rio de Janeiro, e depois a própria necessidade de dar expressão à realidade local através dessa forma importada, que os primeiros aí são o Alencar, o Bernardo Guimarães, o Teixeira de Sousa, o Manoel Antônio de Almeida, de forma que o romance, então, se torna essa dupla finalidade, tem essa dupla fidelidade, né, entre a atenção à realidade local e às influências que essa forma sofre daquilo que é herdado, desse legado, especialmente no caso da literatura francesa, da literatura portuguesa, da literatura inglesa, especialmente em relação ao chamado romance indianista, é forte o vínculo do Alencar com o indianismo norte-americano do Finnemore Cooper, que é um exemplo de um romance conhecido e que virou o filme que é o último dos moicanos, o Ivanhoe do Walter Scott, e também, na própria língua portuguesa, o romance histórico do Alexandre Herculano. Esse universo é o universo de leitura do Alencar, que se traduz numa influência estrangeira, de alguma maneira, que fornece instrumentos, fornece recursos estéticos, estilísticos, para figurar a realidade brasileira na qual aparece o indígena, né. O romance, então, se torna a expressão de modernidade, de um novo instrumento, um novo instrumento estético para dar representação no caso brasileiro às contradições entre uma sociedade que saía da condição colonial, que lutava para se tornar uma nação autônoma culturalmente, esteticamente, literariamente, e o romance, então, carrega essa vocação histórica e essa vocação de dar aso a esse esforço de recolher, de enumerar, de representar, de fato, as diferentes possibilidades de conhecimento da realidade brasileira, seja a realidade das cidades vitorâneas, a realidade das regiões longínquas, que podem ser as fazendas de café, no caso do tronco do IP, do Alencar, pode ser o rio Araguaia, no Ubirajara, o centro do Brasil, o rio Araguaia, o rio Tocantins, no caso de Ubirajara, do Alencar, pode ser Iracema, a costa litorânea do Ceará, pode ser os Pampas, enfim, pode ser a Caatinga com o sertanejo. Bom, então, fica claro o romance como essa forma moderna que torna-se instrumento estético para dar a conhecer essas, essa multiplicidade que é a nação brasileira no seu processo constitutivo, de colônia à nação. E o romance indianista, propriamente dito, então, seria essa forma estética que concilia vocação histórica e preocupação com o passado nacional e preocupação com a história, com o passado e como que esse legado, vamos dizer assim, esse legado do tempo colonial, esse encontro entre culturas, não pensando em todos os traços, propriamente em todos os traços de violência e brutalidade que ocorreu, mas, enfim, desse, como que o romance indianista, então, funciona nas mãos do Alencar como um instrumento de conhecimento desse passado em que evidencia uma vocação histórica para trazer pelas vias da literatura, trazer à tona esse tempo histórico da colonização e os seus reflexos no que é o Brasil no tempo da escrita do Alencar. Isso fica evidente, pelo menos me parece evidente, a partir da edição disponível na Biblioteca Nacional, no prefácio e no pós-fácio a carta ao doutor Jaguaribe no livro Iracema, em que ele explica a consulta às fontes, ou seja, a literatura, a força estética do romance de Iracema, do romance de Iracema, é capaz de constituir esse mito em torno da mulher indígena fundadora, constitutiva da fundação da nacionalidade, mas ela também, mas esse mito também é pautado no registro histórico, na fonte histórica. E aí o Alencar, não nas edições didáticas, mas nas edições mais cuidadas da obra do Alencar, mostra a quantidade de estudo, de conhecimento, de busca de fontes que o Alencar utiliza para escrever os seus romances, especialmente os romances históricos e o chamado romance indianista. Inclusive, na edição que eu tenho, aparece lá no final uma coisa chamada argumento histórico que deu origem ao romance de Iracema. Ou seja, supõe-se que o Alencar consultou um vasto material da crônica sobre o achamento do Brasil, sobre os primeiros tempos do europeu no Brasil, para elaborar pelas trilhas da história, elaborar uma representação do mito fundador do Brasil. Bom, isso era uma importante, tentar destacar aqui, foi uma tentativa de tentar destacar como que a literatura e a forma romance, especialmente a forma romance indianista, nas mãos do Alencar, elas, tratando dialeticamente entre mito e história, ela tenta constituir uma ideia de Brasil, um projeto de nação, um processo histórico de formação da nacionalidade brasileira, que lhe dá a ver através da chamada ficção indianista, que depois repercute, como sabemos aqui, o propósito é mostrar como que isso se conecta, essa consciência histórica que articula, no caso do romance do Alencar, consciência histórica e formação nacional, isso, de alguma maneira, é possível estabelecer esse diálogo desse projeto estético do Alencar com outras formas artísticas, portanto, é um caminho em que estamos falando de literatura e outras artes, em que temos aí o cinema da Lúcia Moura, em que eu diria que há também uma profunda consciência histórica articulada a certas demandas da contemporaneidade, porque o filme é de 2001 e eu acho que o filme está, não tive certeza, mas me parece que está dentro daquele amplo projeto dos anos 2000, que é as comemorações, as reflexões, os debates sobre os 500 anos do Brasil. Então, o cinema, esse filme da Lúcia Moura está dentro dessa conjuntura das datas comemorativas e do tempo de reflexão sobre o que é o Brasil depois de 500 anos. A pintura do José Maria de Medeiros já quase que próximo, muito próximo do Alencar, que a obra é de 1886, o romance do Alencar de 1865. Me parece que tem outras conotações que valem também ser destacadas e que há uma procura por uma consciência histórica, mas isso acaba ficando restrito a um certo academicismo, a um certo formalismo da pintura, a um certo tradicionalismo e eu entendo que até o quadro apresenta um certo desvio do mito alencariano. Depois vou ver se consigo explicar um pouco mais isso. E muito mais contemporaneamente, muito mais próximos de nós, a música do Caetano, Um Índio, de 1976, em que combina de forma bastante rica esteticamente esse referencial histórico com elementos da modernidade cruzando passado e presente e tentando trazer à tona uma alegoria bastante ambígua, bastante, ou uma simbologia bastante ambígua da figura do índio na vida brasileira das últimas décadas. eu acho que antes de eu continuar ainda continuar falando, talvez eu vou ler aqui, não vai dar para ler tudo, mas antes de exibir algumas coisas, vou recuperar aqui o próprio texto, que é belíssimo, estilisticamente belíssimo, o texto Iracema, do Alencar, de 1865, que o livro encontra-se disponível lá no acervo da Biblioteca Nacional, está disponível. Eu queria só destacar aqui a segunda cena, a primeira é muito conhecida, muito, 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 muito conhecida na abertura do Iracema. Eu queria só chamar atenção para esse momento do encontro da Iracema com o Martim Moreno, com o português, o europeu. Depois a gente passava para o filme e podia também olhar a pintura e, finalmente, a música. Eu só vou chamar atenção, vou ler um trechinho aqui dessa cena. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas, ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sob a cruz da espada, mas logo sorriu. Então, aqui temos aqui temos essa aqui de ir. Posso continuar, Daniela? Pode sim. Tá. É que eu ouvi uns barulhos aqui. É que quando eu estou com a tela inteira aqui, não estou vendo vocês, eu estou apenas... Mas pode ficar tranquilo. Estou olhando aqui. bom, o que eu chamo atenção aqui é a flecha que a Iracema lança num gesto de repulsa, de alguma maneira inicial em relação ao estranho, o estranhamento desse primeiro contato, uma certa agressividade nesse primeiro contato. então, a flecha que ela lança, o estranhamento do europeu e um certo controle, de alguma maneira, que aparece aqui, da parte desse branco europeu que tem um gesto instintivo de botar a mão na espada, né? então, é a flecha e a espada, mas logo isso, esse suposto embate ganha um tom ameno, que é o sorriso do europeu face à situação, né? mas, enfim, aqui nessa pequeníssima cena do primeiro contato, do primeiro encontro, eu quero destacar essas duas imagens aí, essas duas metáforas, a flecha e a espada, porque essa mesma flecha vai aparecer no quadro do pintor aí, do Medeiros, e não a espada, mas o poder das armas de fogo vai aparecer na cena do filme e uma espécie de ultrapassagem desse elemento flecha, espada e arma de fogo vai se dar de um outro jeito na música do do Caetano. Então, a gente pode guardar essa imagem da flecha que vai e do da arma e da espada que não é exatamente acionada, mas ela fica de prontidão, né? Sob a cruz da espada, o que acho mais, ainda mais representativo, ainda é cristianismo, catolicismo e a violência das armas, o uso da força, né? Sob a cruz da espada. E só para olhar aqui um pouco o quadro que está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, chama-se Irassema, do José Maria de Medeiros. Já adianto também que a própria postura da Irassema, por que eu falei em academicismo lá? Porque segundo os intérpretes, a crítica literária, a crítica desse quadro, fala que é uma representação completamente convencional, que é a representação do estatuário clássico, essa Irassema que bota a mão no seio, no quadro, é uma representação completamente convencional na pintura típica, ao qual é o academicismo, ao qual o Medeiros se reporta, então temos uma Irassema que é uma espécie de estátua grega, e temos também um cenário que ao apoiar-se em muitos detalhes, inclusive nas pedrinhas que estão na areia aí, esse cenário aí, até onde eu alcanço, é um cenário que exatamente não tem nada a ver com o Irassema do Alencar, essa é uma paisagem típica do litoral centro-sul do Brasil, de uma faixa litorânea pedregosa, nublado, um pouco escuro, o mar agitado, não tem nada a ver com a paisagem encontrada em quem conhece o mar do Ceará, do Rio Grande do Norte, daquela região de onde nasce o mito cearense da Irassema, se fosse uma questão de ser fiel ao mito alencariano, o que por trás dessa Irassema deveria estar bastante coqueiros, um mar claro e um mar manso e não necessariamente manso, mas um mar mais verde e principalmente coqueiros, não é isso que está nessa representação do Medeiros. Já é uma outra parece que o Medeiros na minha visão transportou a Irassema para a Angra dos Reis. Ele tirou a Irassema da Praia do Futuro de Fortaleza e trouxe a Irassema para a Angra dos Reis, para aquela região de Paraty. Enfim, essas são as primeiras impressões. A gente pode guardar aquela imagem da cena do livro Flecha e Espada, guardar essa cena do quadro, a estátua grega Irassema observando uma flecha fincada na areia e a gente pode passar agora para uma cena do filme Brava Gente Brasileira da Lúcia Murat. Daniela, você vai exibir aqui a cena? Vou, vou sim. Qualquer coisa, se der algum problema, eu aviso, mas é o que eu vou tentar agora. Pode ficar aí tranquilo que eu vou tentar. Já estão visualizando? Já. Tá, por favor, obrigado. Logo, logo, Vossa Excelência vai experimentar. Palavra do Capitão. Obrigado. 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 Filhos da puta! Evassos! Sudum! Está sem som, professor. É a Daniele que está no controle. Agora foi. Cadê o filme? Será que a Daniele caiu? Não, não. Ela deve ter caído. É. Aí cortou o filme. É. É. Bom, vou tentar projetar aqui o filme, então. É. Vamos ver se vai dar aqui. Gente, voltei. Vou tentar, vou continuar de onde parou. Tá. Eu ia fazer isso. Um minutinho. Depois, esse material vai ficar disponível lá para vocês e vai ficar o link do filme, porque eu estou vendo que não fica legal a exibição com tela partilhada, compartilhada. Vou deixar o link depois, quem quiser ver de novo a cena. É. 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 Vossa Excelência, no... não é diferente de ninguém, não. Tudo isso aqui seria por sua causa. Adicone! 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 Prova, Platão Domingo, que é homem. Adicone! Adicone! Prova, Platão Domingo, que é homem. Prova, Platão Domingo, que é homem. Prova, Platão Domingo, que é homem. Perdão, tá com medo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode seguir? A música? Não, eu vou... Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou... Então, vamos guardar essa cena do livro Irassema, a cena do quadro, a cena que eu considero uma das cenas mais emblemáticas do filme. Pena que não há tempo para desdobrar muito, mas enfim, esse é um filme que já não é o litoral cearense, são os indígenas do centro-oeste brasileiro. Mais especificamente, o filme se passa na outra frente do colonialismo português na América do Sul, que é a frente oeste, ali na divisa com o Paraguai e a Bolívia. O filme trata de um grupo de índios caduels, ou Guaicurus, que é um dos grupos ao qual pertencem os caduels. Todo o conflito gira em torno do Forte Coimbra, que hoje fica divisa ali do Mato Grosso do Sul, Pantanal, divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, ali onde fica o Forte Coimbra, que é Corumbá, na cidade de Corumbá, Rio Paraguai. Uma cena forte, uma cena de estupro coletivo. É uma das, me parece, uma das cenas principais do filme. Pensemos no encontro da Iracema com o Martim, o encontro desses bandoleiros com esses indígenas, que tinham peculiaridades culturais também, que vão causar muito estranhamento, porque ali na cena aparecem homens vestidos de mulher, indígenas homens que se comportam e se vestem como mulheres e agem como mulheres na comunidade. Por isso que ele fala lá em sodomitas e coisa e tal. Ou seja, é um grupo indígena com características, com costumes, com valores religiosos, com práticas culturais que vão chamar muito a atenção do europeu, a ponto de, ao final do filme, a gente saber que houve um, esse português produziu uma obra sobre esses, sobre os Cadwells. Que, de alguma maneira, é o argumento principal do filme. Aí a gente pode passar para a música. Eu vou só mostrar dois versos aqui. Pensemos no Alencar, pensemos no Medeiros, pensemos na Lúcia Moura, no filme da Lúcia Moura, pensemos nessas duas estrofes do Caetano, na voz da Maria Bethânia. Olha só. Daniela, você pode botar a música? Vou, vou colocar. Vou colocar. A Moura, você pode botar a música? 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 O índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul, na América, no claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada, das mais avançadas das tecnologias Virá Infábido que nem morrata dar-lhe Virá que eu vi Apaixonadamente como pele Virá que eu vi Tranquilo e falido como Bruce Lee Virá que eu vi Virá que eu vi Virá que eu vi Virá um índio Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto, sim, resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá Fará, não sei dizer assim De um modo explícito Virá Infábido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como pele Virá que eu vi Tranquilo e falido como Bruce Lee Virá que eu vi Virá que eu vi O achado, o afochefe e o ciclante Virá E aquilo Que nesse momento Se revelará aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder Ter sempre estado oculto Quando terá sido O óbvio Está sem som, professor Sempre acontece isso, né? Vamos lá, eu tenho que Tem muita coisa para falar, não dá tempo Já são uma hora e dez minutos aqui Apresentando Vou direto aos pontos Que me parece Importante Para a gente ter algum Algum debate, né? Então, temos o romance Irassema, a cena Do encontro do Martim Do português Martim Moreno E da Tabajara Irassema, temos o filme Temos a pintura Do Medeiros Irassema E a Flecha No litoral Qualquer Num ponto Qualquer do litoral brasileiro A cena De um massacre indígena De um estupro coletivo Do século XVIII No meio No meião do Brasil mesmo Ali Em Corubá Mato Grosso do Sul E temos a música Do Caetano Veloso Me parece que Até, num certo sentido Um texto enigmático De que índio que ele está falando De que representação indígena Que o Caetano está falando ali Portanto, eu acho que tem Consciência histórica E formação nacional No Alencar Em todos De alguma maneira Alguma consciência histórica Que tem mais É mais produtivo Para pensar o presente Do que outros No caso, eu acho que O romance O filme E a música Estão mais Conectados com essa Com esse tempo histórico Que fala do passado Pensando e repercutindo No presente Do que é o Brasil hoje Por isso que eu vou direto Aqui algumas reflexões Bem pontuais Para fechar a minha A minha fala aqui Eu acho que tem Alguma coisa que Articula Que Que sintetiza Essas Essas obras artísticas E que eu vou me apoiar Aqui Na ideia do Do Bose De Mito sacrificial Veja Aqui o Wagner Camilo Num texto disponível Também Sobre A recepção crítica Recente Do romance Iracema Em que ele discute Mito e história Nesse romance Ele fala o seguinte Alfredo Bose Em ensaio dedicado Na verdade ao Guarani Acaba por Estender o mesmo Complexo sacrificial Reconhecido no romance De 1857 Para a doce Escravidão De Iracema No dizer De Machado de Assis Ou seja Estou pensando agora No todo do romance No que que deu Depois daquela cena Do encontro O filho Moacir Filho da dor Na solidão Da Iracema Nas viagens Do Martim Que a deixa sozinha Na sua solidão Na sua Na sua dor Solitária Do parto Na sua Dor solitária Em dar de De mamar Dar leite Para a criança Para que a criança Não morresse Na visão Aqui do Bose Tal mito Sacrificial Tomado no sentido De imolação Voluntária Do índio Ao branco Tendeu com sérias Implicações Ideológicas A abstração Da violência Do processo De colonização E legitimação Da posse Do continente Europeu Bom Eu acho Que de alguma Maneira No Alencar É possível Entender Que há Uma espécie De sublimação Dessa violência Do processo De colonização O que não Acontece No filme Da Lúcia Murat E nem Na música Do Caetano Mas essa sublimação Da violência Do processo Colonizador Eu acho Que de alguma Maneira Aparece No romance Do Alencar E no quadro Do Medeiros Portanto Então No filme Da Murat O que eu Posso destacar Aqui De uma crítica Da Beth Mindley Que eu encontrei Tudo isso Encontrei Essa crítica Na internet Os Cardiwells Descendentes Dos Guaikurus Protagonistas Da história Magníficos Cavaleiros São atores No filme Falando sua língua Do tronco Aruá O que confere Aos índios Um certo caráter De autoria Aliás No filme Quando eles falam A sua língua Não há Legenda Então Nós também Estamos Como os brancos Tomando contato Sem saber Exatamente Do que eles Estão falando O que confere Aos índios Um certo caráter De autoria E dá o tom Do mundo estranho Que o espectador Tenta entender Como se fosse Um viajante Chegando às aldeias Aquele português Do século XVIII Está chegando Para conhecer Aquele Mato Grosso Dos Cardiwells Nós também De alguma maneira No filme Temos essa experiência Só que esse passado No filme Me parece Que ele se conecta Com muita clareza Com o que a gente Compreende hoje Como esse passado colonial Como esse legado colonial Esse legado Marcado Pela violência Marcado pela Pela brutalidade Pelo uso da força Que fica muito explícito Na cena apresentada Do filme Que é o estupro coletivo Daquelas mulheres Depois O descarte Dos corpos Muitas são Abatidas A bala E Uma delas É escolhida E depois Tem todo Um desdobramento Que sobrevive A única Que sobrevive Mas enfim É uma cena Me parece Bastante Bastante Marcante Do filme E todo o sofrimento Que vem depois Da tribo Quando mostra A cena Da tribo Recebendo a notícia Da morte Daqueles índios A pintura Do Medeiros A figura Da índia Demonstra Uma outra Preocupação Do artista Manter-se fiel A sua formação Acadêmica Aos ensinamentos De um pintor Da época Vito Meirelles Conhecido também A pose De Iracema Com a mão Sobre o peito E uma das pernas Levemente dobrada Nos faz pensar Na estatuária clássica E mantém o decoro De um nu oficial Mesmo que adaptado Ao realismo Exigente Esse decoro Que está lá Na pintura Não é O mesmo decoro Que aparece No filme E na música Do Caetano Se tivesse pintado Em tamanho natural Iracema Pareceria muito Próxima de nós Mas assim Como se apresenta Sugere uma distância Respeitosa E adequada Esse decoro Se percebe Na escolha Do tema Retirado do romance Do José de Alencar Consenso nacional Que pode ser resumido Como uma alegoria Do processo De colonização Essa alegoria Na Tal No quadro E no romance Do Alencar Parece sublimar A questão Da violência Do ato colonial Como eu estou entendendo Aqui a partir do texto Do Bosi Especialmente No Dialética Da Colonização O texto de abertura Colônia Culto E cultura Ou seja O sentido da ocupação Ocupação da terra Ocupação da mente Com uma religião Com a religião católica Ocupação do corpo Dessas mulheres indígenas Então Um sentido de ocupação Pela violência Em diversos Marcos Diversos Locos Que é o corpo Feminino A mente E a terra E finalmente A imagem Do Caetano Da música Do Caetano Como um herdeiro Da cultura política Dos anos 50 Inspirado pela Bossa Nova Ainda que não apenas Ajudou a construir Igualmente Incorporou em suas produções Aspectos Das manifestações artísticas Após 64 Com isso Conjugou Em suas canções Os diversos problemas E também As possibilidades De um país periférico Sob as intempéries De um governo autoritário Revelando as incertezas As possibilidades As frustrações De uma derrota Política à esquerda A música É de 1976 E cantada pela Maria Bethânia No álbum Doces Bárbaros Que é o conjunto De shows ao vivo Que eles fizeram Pelo Brasil Inclusive tem um documentário Sobre esses shows E depois Essa música aparece No álbum No LP Do Caetano Sozinho No álbum Chamado O Bicho De 1977 Aqui a imagem do índio Destoa bastante Lá do Do Alencar Do quadro Talvez nem tanto do filme No sentido que Há uma Uma entidade Que parece Descer E Essa entidade indígena Já está Num Num outro patamar Que Enxerga Todas As As misérias Do Do país E da E da Colonização E ainda Associa Esse mito Fundacional Indígena Com Essa tradição Com esse Tempo contemporâneo Da indústria cultural Das referências Múltiplas Você veja que O O Peri Ele está Junto com O Bruce Lee Com o Muhammad Ali Enfim É uma Uma multiplicidade De referências Desse Brasil Contemporâneo Periférico Que Recebe Talvez Passivamente Esses referenciais Todos E como que isso Se combina Esses referenciais Da indústria cultural Como que se combinam Com esse passado Com esse Com esse legado Indígena Já também Colocado Parece que na música Num outro patamar E não no No patamar Propriamente terreno Um patamar mais Transhistórico Me parece Na Na música do Caetano Então Era isso que eu tinha Para apresentar Como proposta De De leitura Da questão indígena Associando literatura E outras artes E trazendo Esse Corpus Como Uma possibilidade Riquíssima Que aqui Obviamente Não é possível Acho que me estendi Muito Nem deveria Para pensar As contradições Da Formação Do Brasil Nos seus Diferentes Momentos Históricos Nos seus Diferentes Registros Artísticos Nas suas Diferentes Possibilidades De Compreensão Do processo Formativo Do Brasil Através Da representação Da personagem Indígena É isso Obrigado Obrigada Obrigada Edvaldo Nós temos Uma primeira Questão Que foi Feita um Pouquinho Mais ali Atrás Deixa eu Só encontrar Aqui no chat Novamente E quem tiver Alguma pergunta Pode ser também Abrindo o microfone Falando diretamente Com o professor Tá bom Eu vou ler aqui A pergunta Foi da Pilar Depois do final Da fala Do professor Edvaldo Se ele puder Retomar Os aspectos Metodológicos Tais como Os critérios De seleção Dos textos Que integram Corpos Eu agradeceria Eu agradeceria Eu acredito Que falar um pouquinho De como foi Essa seleção Dos textos Do Corpos É uma É uma tentativa De discutir De debater De pensar A representação Da personagem indígena Na cultura brasileira Sempre a partir Da literatura Da literatura E como que isso Se Se conecta Com outras Manifestações Artísticas Pelo mesmo Personagem O O repertório É imenso O repertório De De quadros Mesmo Mesmo Da iracema Se você olhar Lá no Google Imagens Há muitas Iracemas Essa é uma Escolha Possível Mas há outras Escolhas possíveis Há muitas Músicas Inclusive Com o nome Iracema Que Indireta Ou diretamente Está Sim Reportando Ao Ao mito Alencariano Da América Fundação Do Iracema Como América Mas iracema Como Fundação Do Brasil Como Uma Possibilidade De entender As origens Do processo Formativo Do Brasil Inclusive Uma bibliografia Imensa Sobre isso Também Sobre iracema E sobre O Alencar Mas uma Das Uma das Coisas Que se coloca É da De uma certa Dívida Que ele tinha Com o Ceará Ele Como alguém Que veio Da província E também A reencenação Desse mito Da iracema No romance É uma forma De eles Colocar o Ceará No mapa Artístico No mapa Literário No mapa Mítico No mapa Formativo Do Brasil Enfim Temos aí Um Corpus A partir De um Repertório Amplo Foi feito Um recorte Uma seleção Que tem Como horizonte Obviamente Pensar A formação Do Brasil Pensar A formação Do Brasil E pensar A questão De como Que o mito Vira a história E a história Se apoia Nesse mito Para se constituir Como Referencial Formativo Do Brasil Porque O que eu estou Querendo dizer Com isso O romance Do Alencar Que é a base De tudo Ele se apoia Num Referencial histórico Que é a chegada Desse Martim Moreno Ao litoral Do Ceará Isso é História Isso está na crônica Dos descobrimentos Do Brasil E ao mesmo tempo Ele avança No sentido Do mito Quando ele Imagina Esse Esse encontro Do europeu Com Uma indígena Tabajara Essa A nação Tabajara Nem habitava O litoral Do Ceará Os Tabajaras São Do Depois Da serra Do Chamado Maciço Do Baturité Então É Sertão Os Tabajaras Habitavam O sertão Os potiguaras É que Habitavam O litoral Do Rio Grande do Norte Por isso Que quem nasce No Rio Grande do Norte Fala-se Que é potiguar O principal Amigo O grande amigo Do Martim É o poti Que é um potiguar Enfim Ele Tem uma Tem uma Uma Vamos dizer Uma tensão Dialética Aí Que O mito A história O O entrechoque O O tensionamento Entre mito E história Que o Alencar Transforma em matéria Matéria estética E essa matéria estética De alguma maneira Também eu entendo Que Refuncionaliza O mito Em processos Artísticos Posteriores Que é A pintura brasileira Os vários artistas brasileiros Que reencenam A A A A A A A No litoral Cearense É A O cinema Brasileiro Como eu falei Que o próprio Humberto Mauro Um dos pioneiros Do cinema Brasileiro Está Interessado Por essa Por essa Temática Indígena E mais recentemente Então A Murat E o Caetano Então Talvez o exercício Pedagógico O exercício A ser feito É pensar o processo Formativo brasileiro A partir desse corpus E entender Como é que Essas Essas formas Artísticas Dialogam Entre si E Problematizam Mais ou menos O processo Formativo Brasileiro Como que Mais ou menos A pintura A música E o romance Estão Esteticamente Eficazmente Elaborando Esteticamente Essas questões Obrigada Professor Temos mais uma Pergunta Aqui no chat Professor Como trabalhar Com material Deste No ensino médio Quer dizer Considerando O escasso tempo Aula E a montanha De conteúdos Que estão Para serem Trabalhados Tem que Tem uma série De problemas Tem o tempo De trabalho Do professor Tem o Tem essa questão Do novo ensino médio Tem A questão Da carga horária Das humanidades No novo ensino médio Tem uma série De obstáculos De óbvices A serem considerados Talvez Para conseguir Alguma Algum avanço Nessa discussão A partir desse corpus É preciso Trabalhar Em conjunto Para ser um trabalho Coletivo Tem que envolver Mais Mais áreas De conhecimento Tem que envolver Mais pessoas Tem que envolver Tem que dar Um caráter Transversal Eu acho Que ao tema Para ter Se quiser Tratar com mais Profundidade Como eu mencionei Ali É algo Que supostamente Interessa Ao professor De história Talvez fosse O caso De Juntar esforços Entre o professor De história De geografia De artes E de literatura De língua portuguesa Para fazer um trabalho Mais intensivo E extensivo Tendo em vista O tamanho Do tema O tamanho Do problema Que é a questão indígena Em âmbito histórico E em âmbito cultural Enfim Não dá para O que aconteceu com a gente Com a minha geração Que a gente só falava disso No dia 19 de abril O dia do índio Aí tinha uma Eu lembro muito bem Do meu livro didático Do terceiro Aquele tempo Hoje corresponde Acho que ao terceiro ano Um texto horrível Sobre a imagem do índio Do índio analfabeto Que Nem vou contar a história Que é muito feia Mas Tem que Já foi o tempo Tem que superar tudo isso E Tratar De um outro jeito Mas eu tenho bem Claro na minha cabeça Como é que foi No meu tempo Essa coisa de escola Como é que era Ser professor E mesmo Ser aluno Pior ainda Ser aluno Na época Dos anos 70 Anos 80 Especialmente nos anos 80 Final da ditadura Caderno No meu caso Era caderno No interior de São Paulo Caderno com a capa Do padre Anchieta Um padre santinho Que escrevia Poemas nas areias Na praia de Santos Ou Piruíbe Não era Santos Piruíbe E No litoral de São Paulo Eu ganhei A gente recebia esse caderno Com a imagem do Do padre Anchieta Um Benemé Um Um padre Tão bonzinho Benemérito Da causa indígena Obrigada, professor A professora Deane Colocou alguns comentários Aqui Eu não sei, Deane Se você quer falar No microfone Comentar um pouquinho mais Fala aí com a gente, Deane Oi, gente Boa tarde O tempo é tão curto Que eu fico sem querer interromper E deixar os professores falarem Porque a gente tem muita angústia também De saber dessa experiência De cada um De cada uma Não Só que eu me lembrei Da música Do Milton Nascimento Excelente Maravilhosa Que também trata Dessa questão Que é a Que é a Ai, cadê aqui, gente? Eu anotei aqui É a Promessas do Sol É porque eu confundo com Pensão do Sal Promessas do Sol É muito, muito, muito maravilhosa Essa 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 música E ela Trata já Dessa forma Problemática Mesmo De representação Do indígena E também Um filme Que eu acho Uma obra de arte Assim Singular Que é do Nelson Pereira Do Santos Que é Como Era Gostoso O Meu Francês Que ali A Chave Satírica É muito, muito, muito Muito Faz a gente refletir Muito E dar uma perspectiva Do índio Assim Um pouco Semelhante Aquela Plasticidade Que o Cândido Percebeu No No Uruguai Né? E E No entanto Se contrapõe Aquela também Visão A crítica Né? De um outro Caramuru Que a gente viu aí Pela Globo É muito interessante Era só para lembrar Isso mesmo Porque aí ficam mais referências Mas é isso Adivaldo Eu acho que você Apontou O central Que é exatamente Essa ideia Da formação Da ideia De formação Que por um lado É ideológica No país Mas por outro lado Também Deu margem A gente Elaborar Nesses problemas E tentar As soluções Estéticas E também As soluções Para a vida real Não é só isso Não quero tomar Muito tempo não Parabéns Boa tarde A todos Parabéns Para as idealizadoras Do Desse projeto Desse bonito projeto Aqui Sob a batuta Da professora Ana Laura E da professora Daniele E Enfim Coisas De muito valor Estão passando Por aqui Ideias De muito valor Estão passando Por aqui Enfim Acho que a Deane Também Apontou Outras trilhas Possíveis Também Fenomenais Para Debater Os processos Problemáticos Brasileiros No caso Como é o filme Do Nelson Pereira Dos Santos Que bate No texto Do Hans Staden Que é a questão Do Do Canibalismo Na Na A questão Cultural Do Canibalismo Lá No 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 princípio Dos Descobrimentos Que mexe Que relaciona Com religião Isso se conecta Pode se conectar Com o modernismo Brasileiro A antropofagia Do Oswald Andrade A A pintura Da Tarsila Do Amaral A poesia Do Oswald Andrade O romance Do Graciliano Ramos Caetés O filme Do Nelson Pereira Dos Santos A música O tropicalismo Dos doces Bárbaros Enfim Muitos caminhos Interessantíssimos Para Conectar Possibilidades De interpretação Da formação Problemática Brasileira Por Caminhos Que levam A outras Artes E aí Como A preocupação Aqui Já foi Externada De Tem que ter Condições Materiais Tem que ter Internet Tem que ter Tempo Para preparar A aula Tem que ter Projeto Político Pedagógico Na escola Que Se transforme As ações Pedagógicas Não sejam Ações Individuais Mas sejam Ações De alguma Maneira Coletiva Que a escola Pense Como Corpo social Coletivo Claro Dentro das Condições Nem estou Considerando Efetivamente Aqui Não estou Considerando Bem a Questão Da Pandemia Mas Em um Mundo Possível Também O projeto Político Pedagógico Que Tem a Responsabilidade Política Face A Vida Brasileira Ela tem Que tocar Nesses Pontos Chaves Por Exemplo A Questão Indígena A Questão Do Negro Para Pensar O processo Problemático De formação Do Brasil Legado Colonial Legado Escravocrata E a arte E a literatura E as diferentes Artes São Modos Muito Significativos Muito Instigantes Para Colocar O problema A nu Colocar Em praça Pública As feridas Brasileiras Acho Que é por aí A escola Tem esse papel Excelente A gente tem mais um tempinho Aqui O pessoal está conversando Aqui no chat Valda Não sei se você consegue Ver o chat Você pode parar A apresentação Também Se você quiser Que ainda está aparecendo Aqui a sua apresentação Foram colocadas Outras indicações Está um debate Bem legal Além Dos agradecimentos E outras sugestões Realmente Que alimentam Esse debate É Então Pensando Pedagogicamente Havendo condições Materiais E de trabalho Ou seja A escola Precisa ter Equipamentos Adequados Para a projeção De filmes Eu estou pensando Também Que existem Muitos Brasis Onde Determinadas escolas Às vezes Não tem nem água potável Direito Para os alunos Mas Enfim Dentro de certas condições É possível Lançar mão De um conhecimento Também De um conhecimento Que está Entranhado Na forma artística E que é Tão Potencializador É uma potência Tão grande Para despertar O conhecimento Desalienado Da história brasileira Esclarecer Ir ao Ir ao osso Do problema Dos problemas brasileiros A arte tem Essa potência E o trabalho Mediador Do professor É Decisivo Porque Como a professora Deana acabou de falar Ele pode escolher Entre Nelson Pereira Dos Santos E Um filme Que O Guarani Que tenha O Márcio Garcia Que eu acho Que Não é o caso Aquele Guarani Lá do Acho que chama O Guarani Eu assisti Esse filme Então tem coisas Muito boas Tem que saber Selecionar Vamos deixar A professora Ana Laura Falar Que ela levantou A mão Não, mas Edivaldo Podia terminar Eu não Eu estava só na fila Não, pode Fica à vontade Por favor Não, então Eu achei excelente A aula Edivaldo E a Né Esse Engraçado Que eu Depois da Sua aula E da maneira Como você Organizou Eu ouvi Essa música Do Caetano Que já é Velha Conhecida Mas eu ouvi De um jeito Totalmente Diferente Não apenas Porque Estava na voz Da Maria Bethânia Que também Fez uma diferença Eu acho Mas Pela maneira Como Você organizou E aí Quando aparece Esse índio Aparece de uma maneira Bem diferente Eu achei muito legal Isso Achei que foi Fiquei pensando Que isso também Na forma Como a gente Organiza Nossas aulas Na composição Que a gente Dá a elas A gente pode Alguns efeitos Em relação A 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 É É É muito Importante Pensar Isso Também Né Às vezes Até a Ordem Das Coisas Acho que Você Colocou Uma Ordem Que teve Um Efeito Forte Bem interessante E eu queria Também só Comentar Uma Coisinha Que eu Acho Que Quando a Gente Vai Falar De Indígena Na Literatura E Na Nossa Atualidade Também Achei Muito Interessante Que hoje Tá acontecendo Né Essa Movimentação Né Essa Mobilização Dos Povos Indígenas Né Nesse Momento Tão Complexo Que a Gente Tá Vivendo Mas O que Eu Queria Falar Mesmo É Assim Que Eu Vejo Às Vezes Uma Tendência Não Sei O que Vocês Pensam Em Relação A Isso Eu Acho Que A Literatura Desfaz Essa Tendência De que Existe Assim De que É Possível É Uma Coisa Complicada Isso E Que Às Vezes Perpassa O movimento Indígena Não Sei E Às Vezes Nós Também Vemos Assim Mas Como se Nós Pudéssemos Falar Assim Que Existe O que Eu Acho Que Esse Filme Mostra Acho Que Irassema Mostra Isso Muito Fortemente No contraste Às vezes A gente Pensa Nossa Mas Irassema É Uma Bobagem Quando A gente Vê Mas Eu Acho Que Irassema Foi Das Primeiras Obras Da Nossa Literatura Que Mostrou Não Foi A Primeira Já Lá No Uruguai Principalmente Tem Isso Muito Fortemente Acho Que No Caramuru Mas De Acho Que No Uruguai Eu Tenho Impressão De Que É Mais Forte Quando O Indígena Fala Lá No Uruguai Que Não Foi A toa Que Existia A existência Desse mar Nos separando Não era A toa Acho Isso Tão Forte Também Mas O que Eu Queria Dizer Mesmo É Que Eu Vejo Assim Na Nossa Perspectiva Mesmo Hoje Uma Uma Ideia De Então O Indígena Como Se Pudesse Ter Algo Totalmente Puro Intocado O Indígena E O Colonizador E O que Eu vejo Interessante Nesse Filme É Que Ali Está O Brasileiro Nascendo Aquela Figura Odiosa Ali Do Me Lembro Mais O nome Dele Não sei Se era Bruno Mas É Exatamente Ele Mesmo Era Resultado De Uma Ação Que Que Tem Uma 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 Mistura Assim Do 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 Homem Do Colonizador E Do Nativo O Que Aconteceu Em Relação A Escravidão Então Eu Acho Muito Complicada Muito Equivocada E Acho Que É Uma Tendência Forte Essa Essa Perspectiva Não sei Se Eu Estou Sendo Clara Mas Essa Perspectiva De Uma Um Certo Uma Purificação Como se Pudesse Como se Não existisse Uma mistura Muito Complexa Essa Música Que a Deane Lembrou Quer dizer Aquele Indígena Já Não Existe Mais Aquele Indígena Eu Estou Vendo O Pessoal Falar Dos Escritores Indígenas Um Escritor Indígena Hoje Já Não é Mais Um Escritor Indígena Efetivamente Como Não é Uma espécie Exótica Que veio lá Do passado E está E está Escrevendo E está Escrevendo Como Como Escreveria Com toda Não Ele já Está Completamente Relacionado Com esse Mundo Que é o Nosso Mundo Que é o Capitalismo Então Eu Acho Muito Complicada Essa Visão E acho Que ela É Predominante E dá Uma dimensão Assim Simplista Muitas Vezes E Deformada Da própria Realidade Bom Era mais ou menos Assim Uma coisa Meio polêmica Mas eu vejo Um pouco Assim Eu acho Que eu Concordo Muito Em relação A Acho Que se eu Entendi A sua Abordagem Ana Laura No sentido De que Todos nós Estamos Atravessados Por uma História Que é Esta Que está Aí Que é Não Não tem Essa De tentar Reescrever Ou A história É o que é Não dá Para apagar A colonização Não dá Para apagar Aquilo que Aconteceu Não tem Condição É o que é É o que está Aí Não se muda O passado Talvez o presente E o futuro Através da nossa ação Agora o passado É o que é E Às vezes Determinadas Abordagens Elas Acabam Separando Ilhando Aquilo que está Atravessado Aquilo que está Entranhado Aquilo que está Entrelaçado Dentro de uma Dinâmica histórica Complexa Perversa Violenta Difícil Mas que é Essa que temos Que Que é Preciso Enfrentar E entender Como é E no caso A gente entende Que a arte É essa Esse Esse locus Também De De Problematização Desse 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 Passado Que de alguma Maneira Ainda Continua Reverberando Continua Colocando Desafios Colocando Perguntas Colocando Impasses Para nós Aqui no Nosso presente É claro Que ninguém Está aqui Defendendo Que tem que ter Cassinos No meu caso Ninguém está Defendendo Que Que tenham Cassinos Que tenham Mineradoras Que os índios Percam Completamente Os seus Referenciais Não é nada Disso Mas é Compreender Que O índio É agente Histórico E é um agente Histórico Brasileiro Que está Totalmente Enfronhado Como todos Nós Num processo Histórico Que é esse Nosso Brasil Eu acho Que é contra A mistificação Da história Mistificação Do indígena Que Muitas vezes A gente Mesmo Produz João Paulo Quer falar Um pouquinho A partir Nessa Conversa Do Professor Edivaldo E Depois As provocações Da professora Deane E agora A professora Anau E Hoje Dando aula Para a educação Básica No ensino médio A gente A gente A gente Se depara De fato Com essas Dificuldades Que está Na literatura Que às vezes Na pós-graduação A gente faz Um debate Mais Mais Estricto Senso Por assim Dizer Mas Quando a gente Vai lá Para a sala De aula A gente Tem essas Dificuldades Que de repente Os meninos Não têm Esse arcabouço E a gente Vai lidando Com esses Limites De como Como pegar Esses diferentes Essas diferentes Representações Do Índio Do indígena Na literatura Desde o Romantismo Na verdade Desde o Do arcadismo Romantismo Chega Do modernismo E Aos dias de hoje E eu também Concordo muito Com a professora Ana Laura Da dificuldade Às vezes Que Que se tem De repente Ver essa literatura Indígena Que eu acho Que é importante De fato A gente trabalhar E discutir Mas que ao mesmo tempo Essa mesma literatura Ela não tem Mais lá Essa pureza Não sei se esse é o melhor termo Mas Para se falar E a gente vai vendo O quão a literatura Ela nos dá margem O romance Sobretudo Para pensar sobre isso Pensar o Brasil Pensar sobre essa questão Da identidade Pensar a questão Da influência indígena Da cultura indígena E também negra Entre outras De outras matrizes Mas sobretudo Essa no momento De como Na verdade Essas linguagens artísticas Nos dão possibilidade Para isso E que De fato Aqui na discussão Nesse debate Ele aparece Dá um fôlego Para a gente Mas quando volta Para essa sala de aula Me parece que aqui Uma boa parte São professores Também Da educação básica Aí a gente volta Para aquele espaço A gente Se depara com Essas dificuldades De como fazer isso De como provocar Essa discussão Para além De meras referências De repente Lá Para o Enem Para a prova do Enem Para a prova do PAS Aqui no caso do DF Para essas provas Que aparecem E que é muito Difícil De lidar E essa Eu acho que esse curso Ele foi interessante Porque ele provoca Isso coloca A gente pega Desde a primeira aula Até essa de hoje Muitas questões Aparecem E nos fazem Repensar sobre isso Inclusive sobre a nossa Prática enquanto docente Dado a série De problemas Que nós temos Na vida cotidiana Na vida docente Na vida social E como isso se reflete Nessa nossa Troca de experiências De conhecimento Com os nossos alunos Essas reflexões Que a gente faz Que fazemos junto Com eles Mas vamos que vamos Eu acho que é um caminho Obrigado aí Aos professores Aos mestres E mestras Pela Pela iniciativa E por trazer à luz Esse debate Que eu acho que é muito importante Obrigado Era isso Isabela Acho que quer falar Oi Boa tarde Tudo bem Eu queria muito agradecer Professor Edivaldo Pela sua aula Foi maravilhosa E aproveitando aí Os comentários Que o João Paulo Fez também agora Eu queria ressaltar A importância da sua aula Para que a gente também Entenda como professores Do ensino médio Do ensino fundamental A necessidade Que o professor tem De fazer uma boa curadoria Daquilo que ele leva Para a sala de aula Né Então assim Realmente Passamos por todos Esses problemas Que todo mundo aqui conhece Né De levar material Novo Diferente Para a sala de aula Mas nós Como professores E formadores Somos muito importantes Na hora de fazer Essa curadoria E levar para os nossos alunos Porque eles são jovens E estão dentro De uma geração Que tem acesso A muita informação Mas que infelizmente Eles ainda Não estão conseguindo Localizar o que é Interessante O que não é O que faz parte O que não faz parte Daquele determinado momento Então acho que a sua aula Foi de grande valor Professor Edivaldo Para nos mostrar Essa questão De como escolher O que levar Para a sala de aula Não só o texto Literário em si Não só pensando No romance Mas extrapolar isso Para as outras artes Que é o que chama A atenção Muitas vezes Do nosso aluno Adolescente Que tem uma resistência Muito grande Para ler Principalmente Ler os clássicos Então quando a gente Consegue extrapolar Sair desse Texto literário E mostrar Que esse texto literário Vai para outros locais Vai para outras Informações Isso nos dá Digamos assim Uma força maior Para conseguir continuar Trabalhando com a arte Trabalhando com a literatura Que é muito difícil Então o João até falou Colocar isso para discussão Com o nosso aluno Porque a gente pode Muito bem levar Uma aula dessa Linda, maravilhosa Para os nossos alunos Mas eu tenho certeza Que a nova geração Também tem Outras referências Que podem também Fazer parte do nosso corpus Que pode também Fazer parte da nossa curadoria Então é isso Muito obrigada Isabela Você é Isabela Você é Isabela, né? A Isabela Eu mesma Que bom te encontrar Que bom que você está aqui Com a gente Fico muito feliz De reencontrar você Isabela é uma Antiga companheira Nossa Né, Isabela Estou vendo a fotinha dela Acho que ela é Com um rosto conhecido É, faz bastante tempo O professor Edvaldo Que eu fui sua aluna De, se eu não me engano Foi o quê? Realismo português Ah, faz tempo Eu lembro que E aí a sua aula de hoje Me fez lembrar Inclusive uma das suas aulas Lá da graduação Quando Eu não sei se você se lembra Da Morgana Que foi sua orientanda E eu lembro que Teve uma aula Que a gente fez E a gente assistiu Um episódio De uma série muito famosa Que agora eu não vou Lembrar o nome Mas a gente fez Uma relação também Entre um texto ali Literário Dentro do cânone E etc E partiu Para a interpretação E para a comparação Com uma obra Digamos assim Mais atual Que está ali Para o mundo adolescente Para o mundo jovem E eu lembro dessa aula Até hoje Não consigo me esquecer Dessa importância Da gente conseguir relacionar E também pensar Que Nada aparece Assim sozinho Eu falo muito isso Para os meus alunos É muito difícil Ter uma coisa Super ultra mega power Inédita Porque muita coisa Já foi produzida E muitas vezes A gente volta Em textos antigos Então se a gente Pensa E claro Por exemplo Essa semana Eu estava dando Uma aula Sobre texto teatral E aí a gente Falou sobre Shakespeare E aí a gente volta Na ideia de que Poxa Mas a gente também Tem um pouquinho De Shakespeare Na nossa literatura Se a gente pensa Em Machado de Assis Que foi um dos grandes Leitores Enfim Vai extrapolando E aumentando Essa discussão Eu queria Posso deixar uma pergunta Edivaldo Que eu acho importante Para a gente ir pensando Ao longo do curso Acho que ela está Muito concentrada Na sua aula É possível Eu acho que Assim como não é possível Como acabou de falar Isabela Assim como não é possível Ler a nossa literatura A nossa literatura Por exemplo Machado Sem conhecer Shakespeare Eu acho muito complicado Ler a literatura indígena Produzida hoje Sem conhecer Iracema Eu acho que aí A gente apaga A contradição Apaga O problema E eu percebo Essa tendência Muitas vezes Inclusive dentro Da universidade Vamos Vamos Retirar Os O estudo Ligado ao romantismo Por exemplo E vamos Criar a disciplina Literatura indígena Como entender A literatura indígena No Brasil Jogando fora José de Alencar Jogando fora O romantismo O indianismo Eu acho um equívoco Gravíssimo Mas eu deixo isso Como uma Uma sugestão Só assim Para a gente ir pensando A minha A minha perspectiva Ana Laura Sendo que acho Que as próprias Obras literárias De alguma maneira Elas também Impõem essa necessidade De conhecimentos De outras obras Isso fica evidente No indianismo Do Alencar A conexão Com essa chamada Literatura informativa Do século XVI No Brasil Tem um Alencar Muito Atento A esses textos Iniciais Sobre o Brasil Que aparecem Na Irasema E também Pensando Para antes E pensando Para depois De Irasema O quanto Que no Macunaíma Do Mário de Andrade Também tem Elementos desse Alencar E dessa literatura Chamada literatura Informativa Do século XVI E por processo Cumulativo Por que não dizer Que no calado Do Quarupi Lá nos anos 60 Tem também Elementos De referenciais Alencarianos Macunaímicos E por aí vai E se eu quisesse Ir para o contemporâneo Que eu acho Que é um belo texto Do Bernardo Carvalho Nove Noites Também Pressupõe Essa acumulação Sistêmica Dentro da Literatura brasileira Em que não dá Para jogar fora O bebê E a bacia E a água Tudo junto Eu tive uma orientanda Que eu nunca me esqueço dela Que foi fazer Ela é militante Do movimento indígena Assim Não é só militante Ela se incorporou A vida indígena Realmente Agora Mas na época Ela estava fazendo mestrado E ela queria estudar Maíra Do Darcy Ribeiro Estudou E queria estudar José de Alencar O objetivo dela Era assim Destruir o José de Alencar Iracema E Exaltar Maíra E foi muito interessante O percurso dela Porque ela acabou vendo O quanto de Iracema Tinha No Maíra O quanto de Iracema Tinha ali Superado Mas quanto tinha De Iracema Então achasse uma visão Muito mais realista Muito mais presa A história A realidade E mais livre Exatamente por isso Menos fora das modas Que ficam aí Regendo as internets Da vida E aí o que a gente fala Em relação à literatura Se pensarmos no filme Da Lúcia Murat Ela também tem No seu horizonte Como uma Uma cineasta Consciente Da sua Da sua ação Da sua Da sua função Como intelectual Como artista Tem por trás Também um amplo referencial Tanto literário Propriamente dito Que está evidente Como Meta texto Vamos dizer Como meta filme Dentro Da obra E também Aparece ali Um referencial Ligado A própria História Do cinema Brasileiro Se quisermos Por esse caminho Que é o caso Do Nelson Pereira Dos Santos Humberto Mauro E mesmo Não quer dizer Que não é repetir isso Mas Esse processo Ele faz parte Esse processo Cumulativo Faz parte Inclusive No cinema Como processo Artístico Em que A tradição Conta No sentido De Uma relação De continuidade E descontinuidade Então Vejo também No belo filme Da Murat Uma profunda Consciência histórica E consciência Da nossa história Como brasileiros Mas também Da história Do cinema brasileiro É Exatamente Conta A tradição Conta Para a transformação Para que Que ela possa ser Superada Para que ela possa ser Para que algo novo Realmente venha E na música Também é possível Se a gente pensar A Deane Lembrou Milton Nascimento Podemos falar Da Iracema Do Chico Buarque Podemos falar Dessa música Do Caetano É claro Que tem Todo um referencial Uma tradição Um universo De acumulação Do que somos Ao longo Desses séculos Que explode Nessa música Que é um O índio aí É uma espécie De meteoro Mesmo Alguma coisa Que paira E observa Esse O que somos Nesse lugar Onde estamos Aqui No hemisfério sul Na América Maravilhoso Na voz da Bethânia Então É verdade Acho que é isso Por hoje Né pessoal Quer falar mais Edvaldo Você ia falar Mais alguma coisa Eu acho Que podemos Ficar por aqui Porque Já extrapolamos Uns dez minutinhos E muita gente Tem Outros compromissos Mas foi excelente Acho que foi Muito bom Né Eu agradeço A oportunidade Que vocês me dão Também De voltar A essas questões De estar aqui Com vocês E tentar pensar Um pouco Alguns dos dilemas Dos impasses nacionais Via literatura Que é o nosso Cabe a nós aqui Que nós não somos Historiadores Nós temos que O foco é Na obra artística Especialmente Na obra literária E E pensar E É uma oportunidade Enorme Para todos nós De fazer Da literatura Esse Lugar De pensamento De ação É isso Então nós nos Encontramos Na próxima Semana Próxima Semana Gente Até esqueci O que que é Na próxima Semana É o Wilson Flores Ah O Wilson Tá Desculpa Eu tô com a cabeça Ruim Então Vai ser O E E E E E